Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo. Kali comenta sobre Jenny e ela diz, parece o capeta passando com aquele chapéu, querendo intimidar as pessoas. A Lissa também comenta que Jenny tem uma energia pesada, sinceramente não consigo olhar na cara dela, energia ruim e pesada. Kali também diz que ficou claro porque Gretchen e Bia Miranda não gostam de Jenny. Ela diz, eu disse que era por isso que ela não era aceita, que a mãe não quer perto, que a filha não quer perto, porque é pelo jeito que ela é. E aí pessoal, o que é que vocês acharam de Kali e a Lissa falando que Jenny tem uma energia muito pesada, ruim e fala sobre Gretchen e Bia não gostar dela? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!